Manchester City perde a primeira partida das semifinais da Champions League sem contar com Perebinha cumprindo suspensão por expulsão nas quartas de final. O Mini Monstro tá de volta e hoje temos a antepenúltima rodada da Premier League contra o Fulham, o jogo que pode dar o título ao Manchester City. Também logo na sequência teremos o jogo da volta, já que o Chelsea venceu por 1x0, o Perebinha retorna ao time e tem a difícil missão de reverter o placar e levar o time a tão sonhada decisão. Hoje também teremos o Newcastle na antepenúltima, ou melhor, penúltima rodada e na última o Saltempton. A Premier League acaba agora! E senhoras e senhores, ao vivaço do 8-Hand Stadium é o palco do possível título do City. Pra tal feito acontecer, só uma vitória, independente de qualquer outro resultado, a gente leva a Premier League. E se você tá amando a série do nosso querido Perebinha, já chega esmurrando, detonando e esmagando o botão do like. Bora bater a nossa meta de 1.500 pra garantir um episódio ainda mais insano, o próximo com certeza. E fortalece aí também se inscrevendo, estamos rumo a 300 mil inscritos antes do carnaval, se ele existir. E mesmo se ele não acontecer, a gente tem essa meta. Até março, mano. Vamos pra cima, me siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia. E confiram o Geração Gamer 2. Tem séries rolando por lá. Em breve, muito conteúdo inédito. Achei espaço, mano. Marcação tá em cima. Aí tem boa bola. Acompanha a jogada. Vai Perebinha. Pediu nas costas do camisa. Sete linha de fundo. Chegou cruzando pro Bernardo Silva. Boa! Goleirão faz a defesa. Escanteio, bola curta. Vem voltando aí com o City na entrada da área. Perebinha pediu, mas a bola veio no contrapé. Defesa do Fulham rasga. Olha só como o time tá defensivo. Bola ali ainda tá com o nosso time. Vamos passando. Boa bola no Perebinha. Limpa, limpou. Pra dentro o Caio. Pediu contato de pênalti. Mais nada. É só tiro de meta. Já tem o Pereba. Deu tapa ali na beirada do campo pro Kaique. Ele vai lançar. Lançou. Pereba. Vamos sair. Limpa a jogada. Tem aí o Ferran Torres passando nas costas. Perebinha toca. Não é o Kaique, mano. Ele já levantou bola na área. Escoraram pro Pereba. Ele devolve pro meio da bagunça. Ferran Torres estava ali. Camisa 21. Pode ser um lançamento, hein? Pereba passou. Pediu. Deixaram pra ele. Solta a bomba. O Gazaniga defende. Sozinho, mano. Manda essa. Pereba dominando. Já deu tapa ali. Bernardo Silva devolve. É pressão do City. Perebinha. Pode até tentar a batida. Chegaram dois. Tocou no De Bruyne. Vai acabar o jogo. 45. Vamos ver qual é dessa bola aérea. De Bruyne. De Bruyne. Saiu errado demais. O Fulham tem Gabriel Jesus pra lançar o Pereba. Vamos marcar. Vamos tentar. Vai acabar o jogo. Vai terminar. Fim de papo. Jogadores comemoram, hein? Eu acho que deu ruim com o nosso adversário. Mesmo com o empate. O Manchester City é campeão da Inglaterra. Venceu a Premier League com duas, três rodadas de antecedência. E tá aí quem levanta o Caneco. Campeão da Premier League 2027. Tá aí, Perebinha. Tá o time inteiro comemorando. E tem muito brasileiro, né? Cês tão escutando. É campeão ao fundo. Perebinha tirando foto como é linda essa taça da Premier. Pega aí, Pereba. Pega aí pra tirar uma selfie com ela. Isso, meu garoto. Isso, meu garoto. Fez uma boa campanha. Não fez tudo que a gente imaginava. Mas, aos poucos, ele vai acostumando com futebol inglês. E conseguimos o título, cara. Agora vamos ver o motivo, né? Porque a gente teria que vencer o jogo. Vamos que vamos! O Liverpool não venceu o seu jogo. É por isso. Se eles tivessem vencidos, a gente ainda poderia ser ultrapassado matematicamente. Mas tá de boa. Vamos jogar os outros dois últimos jogos pra tentar artilharia. Ou, pelo menos, melhorar nossa estatística pra buscar a bola de ouro do ano que vem. Mas, antes disso, é claro, o foco total na mais de mais importante de toda a história pra gente. A melhor competição, a mais difícil, a Premier League. É contra o Chelsea, cara. Agora na Champions League. Notícia ruim que o Pereba tá seta pra baixo, mano. É o único jogador do time inteiro, titular ali, que tá seta pra baixo. Destaque aí pro Gabriel, o ex-goleiro do Flamengo. Ele tá aqui na Premier League com apenas setenta e nove de overall, vinte e nove anos. Cara, barrou o Ederson. Ederson tá cansado, é verdade. Mas pra goleiro dava pra ele jogar, hein. E é isso, mano. Olha o palco. Temos que reverter um a zero no placar. Stamford Bridge. O Chelsea venceu lá no 8-hand. Agora a gente tá jogando fora. E, mano, o time dele está muito forte. Tem um canteio ali de volante. Joga muita bola, nem se fala, né. O Jorginho também, outro fracasso. Vai ser difícil pro Pereba passar. E eles têm também um grande goleiro. De Bruyne, tô contigo. Tabelinha arrumada. Pereba toca. Aí tem tabela de novo. Vai acontecendo. Deixadinha pro mini monstro. E dentro da área tentou um corte pra cruzar. Essa bola ali. Temos esse canteio. Vamos ver se ele manda curta, hein. De Bruyne, curtinha. Na boa. De Bruyne já dá opção ali. Pereba tenta. A infiltração vai trazendo. Essa bola rolou pro meio da área. Olha o Grealish. Vai bater, não bate. É o Ferran Torres. Volta de novo. Segue o passe errado. O Pereba retoma. Aí meteu bola. Tô na passada. Levantamento. O Chelsea tira. Outra bola pro City. Na ponta direita vem cruzamento. Com desvio. É escanteio. Cobrança de falta. Monte. Monte. Qualquer coisa o Maison marcou pro Chelsea. Batida de longe. Bola na gaveta. O Gabriel não chegou. 1x0, velho. 1x0. Agora a gente precisa de dois gols pra garantir aí pelo menos a próxima decisão aí pro City. Em caso de empate, é claro, a gente tá eliminado. A gente tá bela. Tô contigo, irmão. Bota pra correr. Perebinha ameaçou ali. Limpou. Bateu. Ele tirou. Rudiger. Tirou o nosso gol. Tá de brincadeira, meu mano. Ele enfiou a cara ali, literalmente, pra salvar o time do Chelsea. Hudson Odoi tá ali, o camisa 20, mas eu quero é curta. Eu não quero disputar pelo alto com esses caras. Vem Pereba. Faz o giro. Olha na área. Tocou na boa de frente. Ferran Torres é parado pelo goleiro do Chelsea. O último minuto aí da primeira etapa, lateral batido com o Pereba. Rolou, tentou o passe. Voltou, seguiu com ele. Vamos, Pereba. Limpa ali o primeiro. Pra bater não dá. Marcação tá em cima. E fazem a falta, mas termina o primeiro tempo. Tá complicado, cara. Tá muito difícil passar dessa defesa. De Bruyne. Já meteu bola no lançamento. Começamos o segundo tempo com o Grilich. Dominou, tocou no Pereba, linha de fundo pra cruzar. Eu tô apertando pra cruzar. A marcação chega e não deixa. De boa, mano. De Bruyne e Pereba. O toque do De Bru. Era pra gente, mas eles leram a jogada. Só dá City no ataque. Aí Perebinha tocando pela direita. A bola é top. Tamo na área. É só cruzar. A bebê. Rudiger de novo. Chelsea não tá passando no nosso meio campo. E vem o time novamente. Aí Pereba pediu na boa. Veio topzera. De Bruyne inverteu jogada. É pra chegar. Vamos lá. Vamos se esforçar. Bernardo Silva. Já devolve a bola o Chelsea. Segue o City. Vamos lá, cara. A gente tem que encaixar essa última bola. Perebinha tocou. Posição legal do Gabriel. Gabriel Jesus enfiou ela no meio pro Pereba. Agora tem. Rolou. Faz. Grealish. Faz. Bernardo Silva. Gol do Manchester City. Bernardo Silva. O camisa 20. Na assistência de Perebinha. Valeu a fé. Valeu a vontade. Valeu a raça do time. Gabriel Jesus pro Pereba. Dele pro Bernardo. Todo mundo aí fala português. A jogada flui melhor ainda. Estamos a um gol da classificação. Reta final. O Chelsea só se defende, mano. Eles estão deixando a gente chegar. É só ter mais tranquilidade que esse gol sai. Só que tem que tomar cuidado com a defesa também, mano. Olha a falha do Bernardo Silva. Tentou sair jogando. Deu de graça. E quase eles fazem um segundo. Aí, Pereba. Vamos mandar por cima no Gabriel. Mais uma jogada pela esquerda. Pereba apareceu livre. O Gabriel tentou. Volta de novo. Falta vantagem. Eu quero vantagem. Mas acerta o passe, Gabriel. Volta a jogada mais atrás. Aí na pressão. De Bruyne com Pereba. Pereba tentou. Ah, erramos o passe. Vai recuperando novamente. Enfiada de bola é tua, Bernardo. Chega nela. Vai com raça. Vai com tranquilidade. Devolve ela no Pereba. Vamos encarar. Vamos lá. Quem tá na área. Quem tá na área. A Perebinha. A Perebinha. O juiz não deu o pênalti. Ele não marcou. Vai acabar o jogo. Já deu o tempo de acréscimo. Bola pro Gabriel. Gabriel quase tu perde. Mandou essa forte demais, Gabriel. Demorou também. O Pereba ficou na banheira. E vai acabar o jogo. O Chelsea, mano, deu as chances. É verdade que eles marcaram muito. Mas eles deram espaço pra gente jogar, pra gente pressionar. Mas não saímos do empate. Estamos eliminados da Champions League. Duas vezes que a gente jogou na carreira. Uma pelo Leverkusen. Fomos eliminados nas oitavas. E agora pro Chelsea nas semifinais. E se liga o Barcelona eliminado pelo Liverpool. Na prorrogação tem final inglesa. Todo mundo achava que o nosso time era favorito. Mas aqui não tem dessa, né? Não tem reset, cara. Tamo fora. E o Pereba é bem fora da escalação, hein? Mais uma lesão. Caraca, velho. Mais uma pra carreira dele. Seis dias fora. Time goleou o Newcastle. Quatro gols ali. 78 pontos. A sete do Liverpool. Vamos pra última rodada. Se o Pereba recuperar. E ele vai, né? Tivemos duas semanas aí de descanso. E é isso, manos. Bola rolando contra o Saltempton. A última rodada da Premier League. O último jogo da temporada. Vamos pedir uma bola curtinha aqui na boa. Vem, De Bruyne. Passa ali já pra tomar essa. Marcação tá em cima. O Pereba traz. Olha ali. Rolou, De Bruyne. Calcanhar, De Bru. Boa bola. Agora pra soltar a pancada. Perebinha. Espalma o goleiro do Saltempton. A sobra é nossa. Vem de Pereba novamente. Tentou limpar ali. Foi desarmado. Aí o Grealish. Bola ali tocada. No nosso lateral carequinha. Voltou o jogo. O Pereba tava impedido. De Bruyne tá com ela. Agora sim no Minimonstro. Posição legal. Ele já limpa. Toma outra entrada. É por isso que se lesiona. Meteu bola na área. Marcação do goleiro no soco. E a defesa completando. Pediu o Pereba. Boa bola. Domina. Vamos lá. Vamos lá. Encara o Pereba. Passou de novo. Mais uma falta. A quarta só nesse jogo. City com a posse. Aí vamos. Vamos. Macha espaço. Manda no Pereba. Domina e toca. Isso, Perebinha. Tabelinha boa. Passou livre o Pereba. Bola lançada pra ele. Goleiro soca. Volta no Bernardo. Levantou de novo no Pereba. Faltou altura. Milímetros pra alcançar essa bola. Ainda com o nosso time vem outro cruzamento no segundo pau. Brigou ali o Grealish. Defesa rasga. Volta o Chelsea. Volta o City, aliás. Na pressão. Aí o Jack tocando. Vamos lá. Pereba limpa ali. Tenta sair. Marcação. Faz a falta de novo. A quinta. A quinta pra cima do Pereba. De Bruyne toca. Já passa o Pereba. Segura. E cava outra falta. Mano, a sexta falta no Pereba. Ele já tá mancando de novo. Acabou de voltar de lesão. A gente tá numa vida dura com esse esquema, cara. Não tá dando pra jogar aqui na Inglaterra. De Bruyne bate curta. Aí, Pereba. Tentou. Já, ó. Já vieram doido. Vamos, Pereba. Vamos, Pereba. Devolve o jogo. Aí, pede de novo. Toca. Lá no De Bruyne. No Careca, aliás. Vai, Careca. Levanta a bola. Tirou a zaga. É nossa ainda. De Bruyne soltou a bomba. Mas mandou pra fora. Não deu pra fazer gol, véi. Nesse episódio. A gente lutou. A gente tentou. Deu assistência. Mas tá a vida dura. Pereba se lesionando muito. Ele não tá jogando 100%. Só antes de encerrar, mano. A gente tem que ver, né. O time da temporada tem Perebinha e De Bruyne do City. Muita coisa vai acontecer na próxima temporada. E a expectativa aí de um futuro promissor, seja aqui mesmo no City ou em outro grande clube. Tamo junto.